Maverick volta às telonas do cinema 36 anos depois com oportunidade de instruir uma jovem equipe Top Gun a realizar uma missão impossível. Dirigido por Joseph Kosinski e produzido pelo próprio Tom Cruise, a continuação é um blockbuster de encher os olhos. Com a volta de personagens icônicos, além da participação de Valquium em especial, os efeitos práticos de Cair o Queixo, a teja sonora de Hans Zimmer e uma história até clichê, porém muito bem feita, tornou Top Gun Merrick um dos filmes mais relevantes do ano. E Steven Spielberg concorda, pois o mesmo disse a Tom Cruise Você salvou a bunda de Hollywood e pode ter salvado a distribuição pelos cinemas. Sério, Maverick pode ter salvado toda a indústria cinematográfica. Essa frase foi referente à escassez de audiência dos filmes fora do universo de heróis nas salas de cinema pós-pandemia.